E aí, vamos? Amigos do All, eu sou o Léo Dias, da coluna Léo Dias, do portal All, porque tem podcast. Entendi, eu gostei da apresentação. Gente, eu sou o Léo Dias, a vá. Olha, e ele, esse cara aqui, começou com 9 anos de idade. Sim. Já participou de uma boy band. Companheiro, companheiro, vem, vem. Foi galã de novela da Globo. Foi. E hoje, é o principal apresentador da TV Record, Rodrigo Faro. Ei, Léo Dias. Tudo bem, cara? Cara, primeiro, muito obrigado por receber. Pô, imagina, cara. Primeiro, olha só. Isso aqui é a casa dele, a gente tá no camarim. Só pra situar vocês, a gente tá no camarim dele na Record. Que é praticamente uma casa, e a gente, essa aqui deve ser, sei lá, a vigésima entrevista, sei lá, a entrevista de número 100 que eu deu pro Léo Dias, porque a primeira entrevista eu dei... Mas tá há muito tempo. Léo, 1996. Nossa, nossa. Léo Dias. Meu primeiro ano de carreira. Estava saindo da faculdade da revista Amiga. Gente, ele lembrou disso aqui. É surreal, né? Léo, eu, cara, vou te falar, eu tenho uma memória de elefante. E eu lembro da tua trajetória, da primeira vez que você me entrevistou na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, e de tantas outras entrevistas, e vê o que aconteceu na tua carreira, você vê o que aconteceu na minha, é muito legal. Essa entrevista hoje, acho que é uma coroação da nossa vitória. E coroação do trabalho. Do trabalho, da ralação. Nada é por acaso. Não, imagina. Nada é por acaso. Imagina. Eu não cheguei aqui no All por acaso, você não chegou aqui na apresentação da Record por acaso, nada é por acaso. Tem muita luta, tem muito trabalho, tem muitos nãos, né? E a gente, hoje a gente pode comemorar, graças a Deus. Vamos lá. Você está na posição que você sempre sonhou na vida, ou você nunca, no seu melhor sonho, você imaginaria estar nessa posição? Eu nunca imaginei que eu ia parar no domingo, né? Você sabe disso, né? Quando você me entrevistava, lá atrás eu fazia novela da Globo, o que eu falava? Que o meu sonho era ser apresentador. Que eu falava que eu queria ser uma mistura de Silvio Santos com Chacrinha. Eu falava isso. E as pessoas falavam assim, mas peraí, você é ator? Você está fazendo novela na Globo, como é que você fala que você quer apresentar? Eu ia projetando isso e jogando para o universo, né? Que eu queria ser um apresentador, que eu queria ser um comunicador. Mas você sabe que eu nunca imaginei que ia acontecer isso, da maneira que aconteceu, com o tamanho que aconteceu, das pessoas me receberem em tão pouco tempo, né? Eu tenho... Muito pouco tempo. Eu tenho 10 anos como apresentador. São 10 anos, é muito pouco tempo para você... Uma evolução muito rápida. É, para você sair do sábado, para você apresentar um programa melhor do Brasil, aí você fica em primeiro lugar, aí você... Aí depois você vai, apresenta a Fazenda, apresenta o Ídolos e vai parar no domingo. Vamos situar, só para... A vindo para a Record, né? 2008. 2008. Eu queria só situar, assim... Você pensou duas vezes quando recebeu a proposta ou não? Eu estava na Globo. Ganhando quanto, hein? Ganhando 30 mil reais de salário. Bom salário. 35 mil... 30 mil reais de salário. Você... A última novela que você fez lá foi... Opofretta, que eu fazia o Peixeira, o Tainha, lembra? Ah, tá, tá, tá. O Gigieli, pô, Gigieli. Já ganhando 30 mil. Estava ganhando 30, 35 mil. Aí o que aconteceu? Toca meu telefone, Paulo Franco, meu grande amigo, o grande responsável por essa mudança na minha vida. E ele chega para mim e fala, Rodrigo, compramos o formato Idol, o Ídolos. Ídolos. Que era do SBT, apresentado pelo Beto Madden e a Ligia. Compramos e a gente precisa de um cara para apresentar. Eu falei, apresentar? Ele falou, é, a gente quer, a gente está vendo você lá fazendo aqueles... E você sabe por que eles pensaram em você? Porque eu fazia aqueles negócios... Lembra que eu apresentava aqueles negócios de TV mapping, não sei o que, da Sky... Ah, tá, tá, tá. Lembra que eu fazia aqueles infomercial de final de semana que falava, gente, olha só, esse micro system, ligue agora 15 parcelas de R$38,90. Aquilo que despertou o interesse deles. Eu e Emílio Surita, a gente fazia o TV mapping. E aí eu fazia DirecTV, eu fazia, sei lá, enfim, um monte de produto. Ficava o final de semana inteiro falando do produto. E eles me viram naquilo e falaram, pô, esse moleque aí, ele pode ser um apresentador aqui. E me chamaram. Eu fiquei quatro meses com a minha cabeça igual um trevo. Conversei com todas as pessoas. Ah, então essa negociação durou quatro meses. Sim, essa negociação, a proposta eu recebo em setembro. Eu vou fechar com a Record perto do Natal. E quais eram as dúvidas? As dúvidas eram deixar a Globo. Eu tinha uma carreira sólida de... Promissora. Promissora. Tinha já dez anos de casa. Tinha feito grandes novelas. Grandes papéis, Valsir Carrasco. Sim, o Valsir te adorava, adora. Até hoje ele brinca, você era meu talismã. E o Valsir, quando ele gosta, é pra sempre. O Valsir foi meu padrinho de casamento, cara. O Valsir me deu de casamento um bicho que até hoje eu tenho em casa, tem quase três metros de altura, ocupa metade na minha casa. É mesmo? O bicho que ele me deu lá, o ursinho de pelúcia. E aí, mas a proposta da Record te deixou em dúvida o quê? Nada, eu ganhava. Não, eu ganhava... Você achou assim, porra, o Ídolos vai dar errado, eu vou ser demitido e eu vou... Não, o Ídolos era um programa de três meses. É que nem esses programas da Globo agora, que o cara vai lá faz três meses e sai lá. E poderia não ter mais nenhuma. Podia não ter mais e eu ia dançar. Mas a proposta salarial era o quê? Quantas vezes maior? Ah, não, não. Sei lá, 40% ou mais. Só? Não era uma paulada. Não era uma paulada. E o que acontece? Então foi risco. Foi risco, porque eu ganhava, sei lá, 30, 30 e poucos na Globo e eu ia ganhar aqui na Record, sei lá, acho que 50 mil reais. Mas, enfim, e vinha pra cá. Aí eu chego, aquela cabeça, um trevo, o que eu faço? O que eu faço? Saí da Globo e agora? Vou falar com a Globo. Sento lá e falo, olha, eu tô querendo ir pra Record. Meu amigo, a hora que eu falo que eu tô indo pra Record, o cara berrava comigo. Mas você vai embora, vai deixar a emissora número um do Brasil para ir para uma aventura. Você nunca mais pisa aqui. Ameaçou, então. Você nunca mais pisa aqui. Léo, naquela hora, cara, você me conhece, eu fui super na humildade, falar do meu sonho e tal. Da apresentação. Da apresentação. Você esperava o quê? O que você esperava? Esperava uma contraproposta? Eu cheguei e falei assim, poxa, será que não dá pra melhorar um pouquinho o meu salário? Sim, sim, sim. Será que não dá pra me dar um papel de protagonista na novela? Aí eu voltei na outra semana e ele falou, a gente pode te dar X mil reais de salário, um aumento, sei lá, de 20, 10%, e a gente não pode te prever o que vai acontecer com você aqui dentro. Eu queria cantar, eu não tinha muita oportunidade para lançar minha carreira de cantor, eu queria botar uma música na novela, eles não davam muita oportunidade. E eu pedi para ser apresentador na Globo, eu cheguei a fazer teste para apresentar o Fama, lembra do Fama? Sim. Eu apresentei o Fama, eu fiz... Que era a Angélica? Que foi a Angélica que apresentou, minha amiga do coração. Eu fiz o teste para o Fama, tudo certo, você vai apresentar, chega lá no final, vem uma notícia, não, não, você não vai apresentar o Fama, não, porque aqui você é só ator. Então isso foi me decepcionando. Quando chegaram para mim e falaram que eu nunca mais pisava lá, aí eu fechei o olho e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí o risco aumenta. Não, porque ali eu já tinha ferrado, né, já tinha ferrado, porque se o cara chega para você e fala assim, olha, você nunca mais pisa aqui. Eu falei, mas é de uma prepotência. Então, mas eu fiquei, eu fiquei sem saber o que falar. Aí eu parei, fechei o olho e falei, e agora? Aí eu lembro que eu escutei assim no meu ouvido. Vai. Vai. Peita. Mas a maioria das pessoas que você consultou durante os 4 meses, diziam o que? Não vá. Não, a maioria? Não vá. Por quê? Por quê, cara? Pela instabilidade ou porque era record? Não, porque eu tinha 2 anos de contrato com a Globo, ganhava muito bem naquela época, imagina, era um super salário, ou seja, e era um programa sazional de 3 meses que podia acabar, os caras me deixaram na geladeira e eu tinha perdido tudo o que eu tinha conquistado. Mas tinha alguma coisa no meu coração que dizia... Foi o seu coração. Vai, vai, vai. Cara, minha mãe chegou para mim e falou, vai. A minha avó, falecida, que não está mais aqui, falou, vai. O meu irmão falou, cara, está atrás do seu sonho. Mas exatamente isso que eu ia falar, era o sonho. A questão era básica, era o sonho. Era o sonho, não era dinheiro. Nunca foi dinheiro. Não era uma previsão de sucesso. Leozinho, nunca foi dinheiro, cara. Nunca foi dinheiro. Vamos lá, então foi tudo muito rápido aqui dentro. Tudo muito rápido. Aí eu cheguei para apresentar o Ídolos, assinei o contrato. Quando o cara falou que eu nunca mais pisava na Globo, eu falei, olha, na verdade, eu estou indo embora, mas vocês ainda vão ouvir muito falar de mim. Você falou isso mesmo. Falei. Porque a hora que eu escutei, vai, eu falei, bom, eu já estou, desculpa, eu já estou ferrado mesmo, então agora eu vou... Você falou isso. Falei, eu falei, vocês ainda vão escutar falar muito de mim. E vou dizer uma coisa, eu estou assinando quatro anos de contrato. Quatro anos, o senhor pode não estar sentado mais nessa cadeira. Quatro anos, eu posso não estar mais vivo, o senhor pode não estar mais vivo, mas eu só quero deixar bem claro, o dia que eu tiver o meu microfone, eu vou ser um dos maiores apresentadores desse país. E eu não vou precisar pisar aqui. Um dia vocês vão me querer de volta. Guarda bem esse dia. Mas falei isso, porque não passava nenhum Wi-Fi, né? É aquela coisa, é que você encarga um personagem. Entrei no personagem, respirei. Esse dia já chegou? Não, não chegou. Não chegou. Quer dizer, a Globo nunca te procurou? Não, a Globo sempre quis me lançar com o meu brico, a Globo sempre quis me lançar do corcovado lá de cima para eu me arrebentar lá embaixo. Mas não, sempre saiu muita fofoca, muita coisa de, ah, o Rodrigo vai pra cá, mas efetivamente alguém ligar para mim e falar, olha, Rodrigo, nunca ouve. Não, não. O SBT te chamou já? O SBT a gente já teve algumas conversas. Direto com o Silvio ou não? Não, não direto com o Silvio, se bem que o Silvio, graças a Deus, eu tenho uma relação muito legal. Mas eu tive na época, principalmente da transição de sábado para domingo, tiveram umas, umas, umas tentativas. Umas tentativas, sim. E como eu sou muito amigo de todos os profissionais do SBT, todos, todos, sem exceção, eu naquele momento preferi continuar no domingo. Aí eu vim pra cá, apresentei, ia apresentar o Ídolos, vim, assinei o contrato, mas nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Quatro anos de contrato. Bom contrato. Um bom contrato. O programa não existia, o melhor do Brasil. Quando dá na quinta-feira, o Márcio Garcia... Sai. Sai. Anuncia. Anuncia que vai embora. Voltar pra Globo. E na quinta-feira, depois de uma semana que eu tinha assinado o contrato, toca meu telefone e fala, Rodrigo, o Márcio Garcia deixou a emissora, vai voltar pra Globo. Sabe aquele programa lá do Vai Dar Namoro, que joga o dadinho lá dos casal? Falei, sei. Você é o apresentador desse programa. que já era um sucesso. Que já era um sucesso. E é uma responsabilidade tremenda. O Márcio já dava oito pontos. Oito pontos, que é uma super audiência. Falei, meu Deus do céu, e agora? Olha só, você não achou na hora que foi assim, foi Deus? Cara, sempre, tudo que encaminha na minha vida, eu acredito... olha só, você veio pra um projeto de um tamanho, e uma semana depois, tava um projeto muito maior. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Detalhe, dois programas juntos e ao mesmo tempo. Então aí, eu falo assim, você topa? Eu falo, mas eu não tô preparado pra assumir um programa de auditória assim e tal. Ele falou, não, você vai dar conta, vambora. Tá aqui os DVDs, esse quadro, esse quadro, esse quadro, botaram uns 10 DVDs na minha frente. Aprenda. Falou, aprenda, segunda-feira você grava. Aí na hora que eu tô indo embora, eu falo, ah, e o Márcio Garcia vai te passar o programa, ele vai te entregar o programa. Aí eu falei, agora eu morri. Nossa, agora eu morri. E aí eu entrei no palco, fiz a minha oração, entrei e ali começava a minha jornada como comunicador, nervoso, berrando, gritando pra caramba. É um Rodrigo muito diferente do de hoje? Não, é um Rodrigo, é um Rodrigo é o mesmo, mas só era um Rodrigo que... Despreparado, mais despreparado, talvez? Não, era um Rodrigo que não sabia... Tenso. Tenso. Um Rodrigo um pouco mais preocupado em querer se afirmar com a voz muito alta. E aí você vai mandando... Não tava seguro de si. É, e aí eu começava assim, quando eu fazia uma bobagem, e eu falei, cara, eu vou, eu não posso ser igual ao Márcio, o Márcio é um tremendo de um apresentador. Eu não vou ser o Márcio, não vou copiar o Márcio, eu vou ser o Rodrigo, que é o Rodrigo dos bastidores. E tava com medo das comparações? Morrendo de medo, morrendo de medo. E eu falei, eu vou pro ar e vou fazer, se eu errar eu vou dar risada, vou brincar, eu vou fazer todas as loucuras que eu fazia nos bastidores das novelas da Globo, que todo mundo conhecia, e eu vou fazer na frente da televisão. É, você sabia que o seu grande lance era o humor? Cara, eu sempre gostei. Você sempre soube disso? Sempre soube disso. Você sabia que ali, a diferença do Márcio era, você pode fazer as pessoas rirem facilmente? É, e assim, e cara, de repente eu tava lá no palco, eu falei, eu não posso copiar o Márcio, eu vou ser o Rodrigo e vou brincar. E aí comecei a botar o humor, aí o Michael Jackson morre, e eu decido criar o tal do Dança Gatinho. Que foi o marco. Que foi, tá aqui ó. O marco, o marco. Tá aqui, o marco da minha história, foram mais de 300 apresentações. As pessoas esperavam. Esperavam. Esperavam, e assim, quando eu fiz a primeira vez o Michael Jackson, eu dancei. Quando o Michael morreu, eu falei, o Rita, minha diretora, eu falei, quando, eu tô muito triste que o Michael faleceu, meu grande ídolo, eu posso, quando o casal beijar no final do Vai Dar Namoro, posso fazer um passinho do Michael? Você toca o Michael Jackson? Eu falei, mas que ridículo, qual é a ligação do passinho? Um beijo com o passinho? Falei, não, só pra homenagear ele. Aí, pode, aí quando eu beijava, eu fiz. Chegou segunda-feira, começou a chegar carta, e-mail aqui na Record, pedindo, o Rodrigo tem que dançar, não sei o que. Começou a vir. E aí, eu falei, cara, peraí, as pessoas estão querendo ver isso. Aí, é isso, esse é o caminho. Aí, dancei Elvis, botei um chapéu de Elvis, ainda com a minha roupa. E sem limite de vergonha. Sem limite. A grande barreira que eu quebrei, foi quando a Beyoncé me lança o Single Ladies, e eu chego na Record, na mesa da diretoria da Record, e falam, olha gente, eu queria botar o Colan, atochado no rego, e dançar Single Ladies, aquela do, oh, oh, oh. As pessoas queriam saber, qual seria o próximo limite, que você ultrapassaria. Ficou um silêncio na mesa, que eu quis morrer naquele momento. Eu só escutei assim, por sua conta e risco. Vamos lá, alguma vez você ouviu um não aqui dentro? Nunca. Impossível. 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 Como é que um cara bota um... Como é que um cara faz isso aqui, aqui? Olha aqui, dá uma olhada. O que pode ser mais do que isso? Todas as suas ideias... Priscila, Rainha do Deserto. Um filme LGBT. Total. Tá aqui, olha, eu tô aqui. Dançando Finally is... Por que você acha que você não recebeu não? Por que todo mundo entendeu o espírito da brincadeira? Podia ter dado... Não tem totalmente ligação com o Ibope? Porra, dá Ibope, não dá pra dar não pra esse garoto. Não, porque o programa, ele dava Ibope desde o começo, né? O programa dá Ibope desde o começo, o Dança Gatinho e a Cereja no Bolo. Só que com o Dança Gatinho, ele explodiu, ele foi pra primeiro lugar. Sim. Em alguns momentos, ele chegava perto da novela das oito, teve um dia lá que a gente passou a novela Passione. Então, eu sempre pude... Nunca ninguém chegou pra mim e falou, olha, não faça isso. Nunca? Nunca. É claro que no domingo agora, eu mesmo tomo um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque você tá no domingo? Porque eu tô no domingo e tem criança assistindo. Ah! Então aí é uma coisa que... Mas aqui também? Não, mas aqui era sábado à noite, né? Sábado 10 horas da noite, né? Não era tarde? É, começava tarde, mas o Dança Gatinho entrava no ar na hora da novela das oito. Ah, tá, 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 tá. Lembra que o programa entrava, parava e entrava o Jornal da Record. Nossa, nem lembrava disso. E eu continuava, velho. Que coisa louca. Cinco horas de programa. Era um teletom. E era algo. Eu fazia um teletom todo sábado. E era algo que assim, que era original. Total. Nunca ninguém tinha feito isso. Era original. Total. Total. E era uma marca sua. Dá saudade? Cara, hoje a gente decidiu voltar com o Dança Gatinho. Ah, é? O Dança Gatinho está de volta ao programa. Inclusive, o Dança Gatinho volta com caneta azul. Meu pai do céu. Muito bom. Muito bom. O que acontece? A gente já fez todo mundo, né, Léo? Quem que o Rodrigo não fez ainda? Mas tem novos artistas. Então, por exemplo, agora tem a Marília Mendonça, que eu estou louco para fazer. Agora o momento é gravidez. É. Mas é o momento de eu fazer. Se ela não vier, eu faço. Mesmo assim. e voltar com caneta azul com ele no palco. É maravilhoso. É maravilhoso. Só que eu não volto cantando a música. Eu volto de caneta azul. Fantasiado de caneta. Porque as pessoas me cobram isso. Elas falam, Rodrigo, o programa de domingo tem que ter tudo. Não, não só. Elas querem ser surpreendidas. Por uma loucura sua. Elas querem saber qual vai ser a próxima loucura. Elas querem ver emoção, elas querem ver boas histórias, mas elas querem o Rodrigo do jeito que é o Rodrigo. Tá, olha só. A gente sabe que a TV aberta há um assistencialismo muito grande. Sim, sim. E esse assistencialismo é criticado. Porque às vezes explora demais a dor humana, a pobreza do nosso país. O que você acha disso? Léo, eu acho assim. As pessoas querem, quem senta no domingo, ela não quer ver uma coisa só. Não dá pra eu fazer um programa de quatro horas e meia, como é o meu, só humor. Só divertido. Só humor. Não tem como. Tá. Então, um programa pra família de domingo tem que ter absolutamente tudo. Passa por histórias que emocionam, passa por humor, passa pela minha irreverência, passa por entretenimento, informação. Só que a gente percebe que o domingo ele vai mudando, o que a pessoa quer ver vai mudando. Por exemplo, o Geraldo de manhã, quando ele contava as histórias dele, arrebentava. Ganhava do SBT e... Hoje, a alegria do Portioli... Mudou o jogo. E o passo ou repassa que é um quadro que tá no ar há quantos anos? Inúmeros. Muitos, muitos, muitos. Voltou. Voltou. Que tava meio apagado. Você entende? Então, o que que é? A televisão é isso aqui, ó. É sazonal. É sazonal. Às vezes o público quer ver emoção. Às vezes o público enche o saco de ver emoção e assistencialismo e quer ver alegria. Às vezes o público quer entretenimento. Às vezes o público quer jornalismo ao vivo, como o Gugu fazia. Onde você está, Silvana? Silvana Kiley! Onde você está? Nada acontecendo na Silvana Kiley. Silvana Kiley tava no helicóptero. Rodrigo, olha aqui, tem uma passeata de crianças aqui com flores nas mãos. às vezes eles querem ver a banheira do Gugu. Às vezes eles querem ver a videocassetada. Às vezes eles querem ver o Dança Gatinho. O Hora do Faro que está no ar hoje é o que você faria se não dependesse do Ibope? Se falasse assim, olha só, esquece o Ibope. Não tem mais Ibope na fase da terra. O Hora do Faro hoje é um programa que tem de tudo. Que tem um pouco da minha cara. Porque eu também eu preciso contar eu preciso contar histórias que inspirem as pessoas. Não dá pra eu ficar fazendo humor o tempo inteiro porque também enche o saco que você fica o tempo inteiro brincando. Eu não posso fazer um vai dar namoro de três horas com um anão com um monte de mulher de biquíni. Porque a gente não sabe se o público de domingo também quer ver isso. A gente faz muita pesquisa. Mas você conhece muito bem o seu público. Sim. Muito. Total. Total. É da criança, tanto que você vê, é da criança ao idoso, Léo. Não tem, não existe. eu saio na rua às vezes é o Brasil. Cara de 40 anos, 35, eu encontro é uma loucura. Eu falo, mas peraí, como é que esse cara me assiste, gosta de mim? É uma loucura. O público de domingo é todo mundo, Léo. Responde. É do jeito que você queria. Eu quero fazer mais humor. Eu gosto sempre de fazer mais humor. Sempre. Você me conhece. Eu sei. Aonde eu puder enfiar uma brincadeira. Entre drama e humor você não pensa duas vezes. Você tá louco. Você tá doido. Porque tem gente que tem dons de fazer drama. E é bom. E é um talento também. Eu gosto de fazer, de contar a história, não é fazer drama. O Geraldo é bom. O Geraldo é muito bom contando história. Muito. Eu gosto de contar a história. É uma história que você fala, você resume em três linhas. E prende. Prende. Você, eu gosto de contar a história, mas abrir a história fantasiada de galinha. Entendeu? Eu vou contar uma história emocionante, vou, mas eu vou contar uma história fantasiada de caneta azul. Eu vou contar uma história que eu tô de véio. Eu vou contar uma história que eu vou sacanear o cara antes de... É o lado da tua, né? É. O seu lado da tua. Cara, o Hora do Faro, Léo, é um programa que me deixa cantar. Se eu quiser cantar, como já cantei com Ivete Sangalo, como já cantei com Alejandro Sanz no palco, como já cantei com Jennifer Lopes, como já entrevistei a Beyoncé e ela falou do Dança Gatinha, ela falou, ah, eu já te vi dançando. Quer dizer, você fala, peraí, como assim? É um programa que você pode cantar, eu posso dançar, eu posso botar a roupa que eu quiser, eu posso fazer tudo. Posso atuar, posso fazer o que eu quiser. Então, é o melhor dos mundos, é onde eu me sinto em casa. Eu tô... Como a gente tá aqui no meu cabalinho... Você exerce todas as funções. Tudo, Léo. Você é viciado em Ibope? Já fui mais. Já fui mais, porque... Você sofre? Sofria. Não sofre. Mas já sofri de ficar... Porque... O que acontece? Se você fica esperando aquele, assim, 6,2, 7,3, 8,4, 5,9, 10, 13, 14, é muito louco, porque a audiência você sabe. Você tem um problema em casa? Não. Não? Não. Eu tenho um no celular. Pior ainda. Caralho. Eu não tenho em casa. Eu tenho no meu celular. É muito pior. Então você é viciado? Não, porque eu fico comandando, eu falo, eu não vou olhar. Aí eu vou olhar. Só que o que acontece? Tem domingo que você bota um quadro, por exemplo, agora, caneta azul. Explode. Vou contar a história do caneta azul. 9 em 10 brasileiros querem saber a história do caneta azul. Nós vamos fatalmente explodir. Mas se eu erro, aí você vai pra primeiro um domingo. Se você erra um negocinho, bota uma história que você ali errou a mão ou botou uma coisa ou não, você vai pra terceiro. Não tem. Não tem negócio assim. E quando vai pra terceiro? Você sofre? Drango? Cara, eu sofro com qualquer coisa. Eu quero sempre o melhor. Eu não quero... Eu sei. A gente não pode fazer televisão pensando... Eu quero saber o quanto afeta o seu humor. Ah, não, não afeta mais. Não, isso não pode ser o norte da tua vida. Ah, tá. Não, não pode, senão você vira um... Eu quero saber. Não, não, não. É o seguinte, a gente busca sempre fazer o melhor. Se esforçar, contar boas histórias, botar o meu jeito de contar. Mas você já passou por crises? Já. Já passei. O coração... O programa vai começar? O coração começa assim. Normal. Principalmente quando eu fui pro domingo, nego. Quando eu fiquei no domingo os primeiros quatro meses levando porrada... Mas é uma pressão pessoal só? É uma pressão pessoal. Só pressão pessoal. Nunca ninguém aqui chegou e... Nunca, nunca. O Hora do Faro, você sabe disso tão bem quanto eu, um programa hoje ele se sustenta com três pilares, né? Quais? Audiência, prestígio e faturamento. Um programa de sucesso ele é o equilíbrio perfeito entre esses três pilares, entre esse tripé. Audiência, prestígio, grandes marcas anunciando e o faturamento. Ele tem que entrar dinheiro. E esses três pilares estão sólidos. Graças a Deus. Sólidos como uma rocha. Graças a Deus. E sempre estiveram? Sempre estiveram. No começo, no domingo, a gente sofreu um pouco porque eu fui pro domingo como o melhor do Brasil ainda e aí ali até a gente achar o programa foi difícil pra caramba e foi aí que eu entrei na paranoia. Foi a fase da paranoia. Foi a fase da paranoia. Foram os primeiros quatro meses que meu amigo muita pressão. E agora o Rodrigo no lugar do Gugu? Será que ele vai dar conta? Porque a pergunta que eu... E rola a comparação? Você em algum momento se comparou a alguém? Jamais porque Gugu é incomparável. Não dá pra se comparar a Gugu, não dá pra se comparar a Silvio Santos. Então toda vez que eu assumo uma responsabilidade dessa você tem que entrar com o teu DNA e falar vambora. a gente tava fazendo 11 anos de recorde, né? 11 anos, Léo. Quantos aumentos de salário você teve aqui? Ah, muitos. Não, muitos é o quê? 6? 10? 20? Puta, eu não sei, cara. Mas tinha uma época que eles me aumentavam no meio do contrato assim, sem... Sem você pedir. Sem, é. Sempre aqui... E eles alegavam alguma coisa? Por isso, por aquilo? Ou não? Só dava um aumento? Não, a gente sempre conversava e até pelos resultados de audiência de faturamento uma coisa que eu sempre tive aqui na Record e eu acho que é o sentimento mais bonito que tem é a gratidão. Então chegava assim o programa arrebentava me ligam pra me dar parabéns poxa que legal olha o programa sabem valorizar sabem isso diferente da Globo sim a Globo na época do Boni sim Boni mandava flores pras atrizes quando uma atriz ia fazer uma novela ela ganhava bombom ganhava uma viagem as pessoas se sentiam carinhadas prestigiadas e aqui eu me sinto assim aqui eu me sinto eu sinto o carinho que eles têm vira e mexe eu vou lá tomar um café e a gente fica conversando é uma coisa muito saudável sabe é uma casa mesmo hoje eu não tô em casa quando eu entrevistei a Xuxa ela falou sobre o preconceito que existe em relação ao Record você nunca sentiu isso se eu tivesse isso eu estaria na quantidade de campanha que eu tô lá na Globo passando fala pra você essa pergunta né como é que alguém preconceito de da onde né você liga a TV no Fantástico lá e na que ela citou que as pessoas não dão a oportunidade de verem o quão bom é o programa dela não mas eu acho que a Xuxa ela já até ela tá acima disso né eu acho que a Xuxa é uma ela não precisa mais provar nada pra ninguém ela não precisa provar nada ela não precisa a Xuxa ela tá num patamar a Xuxa não entra no patamar apresentadora a Xuxa entra no patamar mito vivo exatamente ninguém chega na frente da Xuxa mexe o imaginário de qualquer ser humano ninguém chega você quando chega na frente da Xuxa você fica normal? a mão começa a chacoalhar fato e só com ela é assim? só com ela ela, Silvio Santos ela, Silvio Michael Jackson pra mim que já morreu entendeu? mas no Brasil ela e Silvio que você se desconcerta o senhor quando eu tive com o Silvio agora pra falar do filme que ele me recebeu no camarim dele depois me chamou então vamos falar disso há quantas anos? cara então em captação o problema é o seguinte eu só posso rodar o filme em janeiro por que são as suas férias? por causa que são as minhas férias então já captou dinheiro suficiente? então eu acho que ainda falta alguma coisa mas o que acontece? se não captar até janeiro eu não vou conseguir rodar por quê? e só no outro janeiro só no outro janeiro então eu não posso parar a minha vida pra rodar o filme e depois que que o Silvio me deu a benção dele você foi lá pedir a benção? cara eu fui lá eu não faria o filme do maior apresentador do Brasil sem ele gostar se isso não agradasse o Silvio eu jamais ia fazer você foi lá e falou você contou a história? cara eu cheguei e falei ó Silvio queria falar com você falei com um amigo em comum que trabalha lá falou com o Silvio ele falou assim venha pode trazer o Rodrigo? aí ele me recebeu no camarim a gente conversou durante uns 15 20 minutos antes da gravação qual foi o assunto? ele ficou perguntando do filme e perguntou como é que era o roteiro tinha alguma preocupação dele? não não nenhuma nenhuma aquele jeito dele tão carinhoso comigo o Silvio tem um carinho ele perguntou de números ele gosta de números né? a gente falou mais da história e aí eu perguntei Silvio você gosta da ideia? ele fala assim eu só vou te responder no palco eu quero que você vá pro palco do jogo dos pontinhos e aí lá eu vou te responder e aí quando chegou lá ele ele foi eu falo e quando eu lembro o cara não tem como não se emocionar porque o que ele falou eu não vou esquecer nunca mais nunca mais nunca mais ele falou ninguém melhor do que você que incrível pra que incrível pra mim saber que você vai fazer um filme da minha vida é um ano novo de felicidade que incrível ninguém melhor do que você do que o garoto de ouro da Record nossa pra viver a minha história nesse dia velho Leozinho esse dia eu zerei minha vida assim de comunicador aquilo pra mim vale mais do que qualquer troféu imprensa do que qualquer qualquer coisa é incrível ouvir isso do seu ídolo é muito legal é algo que eu que eu não vou esquecer e ele fez questão de fazer isso no palco é incrível a frente de todo mundo frente às câmeras da emissora dele e você sabe que ele não costuma fazer isso não você sabe agora é uma realização fazer o Silvio Santos é um desafio mas também não sabe se vai falar mas é uma roubada também né porque cara é um comunicador fazendo outro a gente não pode esquecer tem um ator tudo bem mas é um desafio muito grande e pode só pretencioso né tipo quem é ele pra querer ser o Silvio Santos eu não quero ser o Silvio Santos eu só quero uma uma caricatura pode ser uma caricatura e eu não posso fazer o Silvio Santos no café da manhã falando assim ô Patrícia Patrícia me passa manteiga oi eu quero passar requeijão no pão se eu fizer assim não vai fazer sucesso o filme então é uma preocupação até porque a gente não sabe como é que é o Silvio em casa você sabe como é que o Silvio faz cocô eu não sei você sabe como é que ele fala Patrícia traz o papel higiênico ai eu tô com uma desinteria hoje eu tô com uma vontade de fazer o cocô você não sabe então como é que eu vou fazer o Silvio por exemplo no dia a dia dele você só conhece o Silvio da televisão exatamente eu queria eu queria eu queria passar um dia na casa dele mas sem ele saber eu queria invadir a casa dele e ficar lá escondido dentro de algum lugar pra ver ele acordando ele falando bom dia Iris qual está você tá bonita tá bonita eu queria ver pra poder saber o roteiro é incrível mesmo o roteiro é incrível é bom o roteiro é muito bom é bom o roteiro é bom o roteiro vai você vai se surpreender é o roteiro é surpresa muito legal e você tá fazendo esse filme só por realização profissional não é por grana não 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 porque você não precisa cara eu tô fazendo esse filme pra homenagear o Silvio só eu acho que ele é um cara que precisa essa história tem que ser contada tem que ser contada as pessoas tem que conhecer porque a nova geração não conhece e ele é vivo né ele é vivo claro as pessoas tem que ser homenageadas em vida eu também acho você acha então você sabe você sabe é o Márcio Garcia saiu daqui foi pra Globo sim você voltaria a atuar na Globo atuar? atuar voltar pra Globo pra atuar não se eu voltar pra Globo é só pra apresentar atuar não e você cogita isso? não não é que você me perguntou não tá tudo bem como você me perguntou eu não vou fazer como você é meu amigo eu não vou fazer aquela linha assim então é o seguinte porque é um convite que vai te balançar óbvio 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 claro é um convite que vai me balançar como um convite que vai me balançar pro SBT como é um convite que vai me balançar pra qualquer emissora mas é pra uma emissora onde você já passou e você contou essa história do ponto final que vocês nunca pisam mas falaram que eu nunca vou pisar mas na situação que eles estão meu querido tudo muda deixa eu falar você é amigo do Luciano Huck eu sou eu sou sou muito amigo dele você conhece ele da época da Globo conheço ele da época da Globo eu fui lá aí vocês fazem o programa juntos? como é que é? vocês fazem o programa de sair juntos? quando a gente tá em Angra a gente tá junto direto no barco você tem que ser de casa próximas a gente tem na verdade ele não tem casa ele tem um barco que quando ele vai pra lá ele fica no barco e a minha casa é perto aquele barco pequenininho dele aquele pequenininho super simples aí eu paro o meu bote do lado do barco dele que faz sombra no meu barco faz uma sombra enorme mas a gente tem uma relação muito legal cara o Wikipédia tava dizendo que você tem um patrimônio de 130 milhões de reais isso é verdade? segundo isto é é? é? é mais é mais? caramba que bom cara eu não vou mentir pra você não cara mas olha só isso é incrível porque o brasileiro ele tem vergonha de ser rico não eu não tenho vergonha eu tenho orgulho porque eu sou filho de professora meu pai era alcoólatra você sabe qual é o seu patrimônio exatamente? você sabe tudo que você tem? sei 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 porque eu cuido de tudo você tem carteira aí? hã? carteira de quanto tem dinheiro na carteira agora? não agora não tenho nada não devo ter nada você não anda com dinheiro na mão? não eu não ando dinheiro só na conta mesmo peraí deixa eu ver vai falando com o seu público aí que eu vou ver a gente tá aqui procurando a carteira dele porque outro dia uma vez eu perguntei pro Luciano Ruki tá ouvindo? perguntei pro Luciano Ruki Ruki quando é que você tem na carteira nesse momento? aí ele falou aí pouco mil reais vê aí vamos lá carteira 100 200 250 350 450 450 450 é pra quê? é pra gorjeta? não gorjeta não a Vera botou isso pra mim porque posso te falar? eu vou te ser sincero tá? isso aqui vai ficar na minha carteira você não gasta muito? eu não gasta a gente não usa quase mais isso dinheiro hoje em dia isso aqui ela deixa pra uma emergência com as meninas alguma coisa que você guardador de carro é mas você vê hoje eu não tenho Léo tempo pra sair e parar e deixar o carro tipo assim em algum lugar sabe? a minha vida é muito corrida cara então você vê que horas são agora? são 10 e 20 são 10 e meia da noite a gente tá aqui entrevistando eu já gravei o programa e tô aqui com o Léo no meu camarim porque a gente é amigo e eu falei não, vamos conversar a hora que for a minha vida é isso vou chegar em casa agora 11 e meia, meia noite jantar e dormir amanhã tem mais como é que não tem escândalo na tua vida? nunca teve escândalo? cara, Léo nunca teve um barraco em casa? cara, eu bicho, eu vou te falar pra ser sincero não, nunca teve mesmo? não piora que não você nunca teve uma crise em casa? nunca nunca você traiu já? não, a gente conversa muito nunca traiu você não é? nunca a gente tá junto vai fazer 24 anos Léo, quando você tá com alguém é pra vida inteira não, nunca tem momento ruim mas que momento ruim? vamos falar outra coisa não tem momento ruim você perdeu o pai muito cedo sim os seus pais se separaram quando você tinha 8 anos 9? quando eu tinha 8 anos de idade e aí, quando você tinha 13 seu pai morreu morreu e ele não tinha mais contato com você não, eu tava no palco do ZY, bem bom apresentando o programa aquele programa infantil que eu apresentava na Band e eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido mesmo distante e você não via seu pai há quanto tempo? ah fazia tempo fazia tempo fazia acho que uns uns 3 anos que eu não via não ter a presença de um pai em boa parte da sua vida o que resultou nisso em você? resultou que todos os meus valores tudo que eu aprendi na minha vida foi ensinado por mulheres eu vou ser cercado de mulheres? tudo, assim a minha primeira experiência sexual eu conversei com a minha mãe como que foi? eu conheci o corpo de uma mulher e fui perguntar pra minha mãe tá quando foi? com que idade você perdeu de idade? 17 anos talvez 17, 18 anos era namorada ou não? era uma namoradinha e eu fui conversar com a minha mãe olha que legal isso saber a pergunta o que o pai faz com o filho dele? pega e leva numa casa sim, sim né? lá joga no meio do monte de mulher mas olha só e o cara vai achar que aquilo que mulher qual é o referencial que o cara tem de mulher? o que ele viu lá sim, sim o referencial que eu tenho de mulher é ouvir o que uma mulher falou a respeito das mulheres a minha mãe a minha avó então eu posso dizer que eu vejo o mundo pelo olhar da mulher pelo olhar de uma mulher e isso me faz um cara o meu mundo tem muito mais nuances porque qual é o mundo masculino? é se dá bem na vida dinheiro carro mulher ostentação jogar futebol de final de semana tomar uma cervejinha acabou o mundo do homem e o mundo da mulher? quantidade de coisas que existe as nuances você pergunta pra uma mulher assim e aí, tudo bem? se prepara porque a resposta é bem cheia de coisa então eu acho que o olho o mundo visto pelos olhos das mulheres é muito mais bonito então eu e Deus me deu e é isso que eu ia falar isso que eu ia falar e não só isso aí você só tem filho e mulher só tem filho e mulher você não sonha em ter um filho e homem? cara não mais eu acho que eu não sabia não saberia mais criar um filho e homem porque é tudo rosa em casa imagina se viesse um filho e homem agora ele ia ter que se adaptar entendeu? há uma vida cor de rosa há um pai que se oferece para as filhas fazer maquiagem você quer ter mais filho e homem? não, já fiz vasectomia ah, fez? fiz fiz vasectomia tá te botando coisas, né? é, caralho é, só você sabe caralho você fez vasectomia quando? eu fiz eu tirei mais três dedos também aproveitei e tirei mais três dedos fala quando é que você fez? por que você fez? ah, eu fiz porque eu acho uma tremenda de uma sacanagem fazer a minha mulher ficar tomando é porque, cara se a gente pode ir lá no final de semana na sexta-feira o cara abre um buraquinho no saco corta um pedacinho e tá tudo certo por que eu vou fazer a minha mulher ficar se envenenando com o anticoncepcional se eu posso eu em 15 minutos que é o que dura a cirurgia resolver isso aí o saco fica inchado você bota um gelinho e tá tudo certo ai, Léo eu conto coisas pra você por isso que todo mundo gosta qual é a sua ambição? um cara que já tem esse patrimônio que eu achava que era de 130 não é? é muito maior qual é a sua ambição? você tem quantos? 46? 46 46 anos o que mais você quer da vida? você sente que as vezes rola uma assim e aí? acabou? na verdade, Léo o meu sentimento hoje vai parecer piegas o que eu te falar mas é real, né cara? você tem que ser grato, né? porque quem me deu tudo isso foi Deus foi meu trabalho foi o meu esforço você não tá aqui por acaso no UOL fazendo essa entrevista aqui eu não tô por acaso aqui no domingo então você sabe o que você ralou você sabe o que você passou você sabe quando você é julgado quando as pessoas apontam o dedo pra você então hoje o meu sentimento é assim eu cheguei aonde eu queria é total e eu não tenho coragem de ficar pedindo pra Deus assim pô Deus, agora me faz isso ou me faz aquilo ou me faz aquilo eu hoje assim agradeço e peço muita saúde porque pra fazer um programa de quatro horas e meia não é fácil, cara sozinho mas a ambição é manter a minha ambição hoje é manter e deixar um legado legal assim que um dia as pessoas falem mas você não acha que já deixou? eu acho eu tenho dez anos no domingo né, Léo assim se você parar pra pensar você é pouco cara você já deixou um legado na televisão brasileira? você acha isso mesmo? eu tenho certeza sério? eu não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso e outra coisa eu vejo você evoluindo ainda mais mas eu não consigo ver pra onde eu não sei eu não acho que você vai voltar pra rua eu não acho eu acho que vai ser aqui mesmo acho que vai ser aqui mesmo mas vai ter uma evolução eu acho que você vai trabalhar menos porque você trabalha muito trabalha muito você sabe disso porque eu vejo você viajando demais você se dedicando demais você poderia ter mandado várias pessoas fazer matérias pro seu programa mas você não manda não, eu vou você que vai eu vou eu vou em respeito às pessoas cara eu não posso porque eu cara eu entro na casa das pessoas eu não posso deixar eu não posso deixar de de estar lá de mostrar minha cara a gente faz pesquisas e a gente vê que as pessoas querem me ver querem querem que a minha cara esteja lá sabe na tela da TV então eu aonde eu posso ir aonde eu tiver saúde pra ir eu vou segunda-feira eu tava em Fortaleza eu fiz um bate-volta em Fortaleza três horas e meia pra ir gravei o dia inteiro três horas e meia pra voltar no dia seguinte eu fiz um estúdio ontem até meia-noite e hoje um estúdio até dez horas da noite são quase onze e nós estamos aqui e amanhã tem tudo de novo aí final de semana eu vou descansar ficar com a minha família e segunda-feira começa tudo de novo eu já vou pra Goiânia depois volto cara não existe sucesso é muito é muito câncer o pessoal fala assim pô o Rodrigo tá super bem o Rodrigo tá lá tá no domingo tá rico mas a gente trabalha muito cara muito 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 e eu não reclamo disso não porque ninguém morre de trabalhar não mas eu dou muito valor pro trabalho eu acho que não existe sucesso sem trabalho não existe você não vai fazer sucesso sem trabalhar e se o sucesso acabar hoje você fica feliz? cara eu fico feliz de ter feito por já ter feito tudo isso por ter feito tudo isso por ter deixado sabe um pouquinho da minha história na televisão de dez anos de programas no sábado no domingo uma maneira diferente de apresentar sim de trazer o humor pra apresentação de trazer a brincadeira de trazer o mico que antigamente os apresentadores não pagavam o mico as pessoas se levam muito a sério você não se leva a sério o ridículo é bem vindo que artista que te dá uma entrevista sentado descalço exatamente e falar o que você falou você não tem medo do ridículo? não e eu acho que isso me aproxima das pessoas é isso que eu falo te nivela exatamente o cara fala assim você viu aquela história do povo mas é uma estratégia pensada? não imagina você me conhece você acha que o Rodrigo que tá na frente da televisão é diferente do Rodrigo que quando desliga a câmera? não é você viu a hora que você chegou aqui eu tava onde? não, eu tava ali conversando com as pessoas que estavam no teu palco tava no meio da sala de produção de chinelo chinelo trocando ideia batendo papo com quem tava no meu palco há cinco minutos recebendo os artistas se você tivesse chegado mais cedo hoje você ia tomar um café mas você viu muita gente mudar com sucesso? putz muita gente eu via neguinho que fazia uma ponta na novela chegar e achar que é o Tom Cruise eu vi muito isso isso e você nunca mudou? em nenhum momento você falou cara, eu tenho que botar o pé no chão de novo nunca subiu a cabeça? olha, eu não posso dizer pra você você tem aquele momento que quando as coisas acontecem quando você ganha um prêmio quando você vai encontrar o Silvio Santos vai encontrar o Silvio ouve claro que você fica feliz mas isso me faz melhor que alguém Léo? não me faz melhor que alguém por quê? porque eu vou chegar em casa no dia seguinte eu vou ter que acordar cedo pra quê? pra continuar mantendo isso o sucesso não é deitar na cama e curtir essa fama não existe isso então eu sei que isso tudo é é passageiro é passageiro? eu acho porque você consegue se você ficar hoje seis meses fora do ar você acha que você vai ser esquecido? não, mas vai falar assim ah, você não é o cara lá do pô, do dança gatinho não é nem questão que você vai ser esquecido mas eu tenho essa consciência e isso bota o meu pé no chão eu quando olho no espelho eu falo cara, amanhã você vai acordar cedo amanhã você vai trabalhar não tenha preguiça e você se vê trabalhando até quando? ou você não pensa em apresentador? não sei, sabia cara eu quero desacelerar é isso que eu ia falar eu quero eu vejo o Rodrigo trabalhando uma vez por semana duas vezes por semana duas vezes por semana talvez, mas não agora porque a vida do Faustão é muito mais light que a sua puta, a vida do Faustão é uma maravilha pô e tudo a vida do Faustão ai, a vida do Faustão fala aí vamos falar no Faustão o Luciano trabalha mais que o Faustão o Luciano? trabalha bem mais porra, o Luciano cada hora está no canto do Brasil do mundo é verdade do mundo porque lá ainda tem tem aquele mega investimento que ele vai ele quer fazer uma matéria em Estocolmo ele vai para Estocolmo mas o Faustão também você trabalhou muito na vida pô, o Faustão desde a época do Perdidos sim, sim, sim Faustão então o seu objetivo é alcançar esses privilégios é mas você acha que esses privilégios ainda precisam passar por outra etapa? eu acho que eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão é isso que eu estou falando eu acho que eu ainda tenho que comer muita poeira para querer chegar nesse patamar tem alguém que você não goste na televisão? que eu não gosto? é cara, eu já trabalhei com todo mundo fala alguém aí da televisão você ainda vem com todo mundo? fala alguém aí da televisão vai, vamos fazer um teste Eliana Eliana foi a pessoa que quando eu fazia novela na Globo ela me ligou ela sabia do meu sonho de ser apresentador ela me ligou falou vou falar com o meu empresário que era o Marcos Quintela para te ajudar e ela ligou para ele e disse Marcos ajuda o Rodrigo gratidão eterna Eliana gratidão eterna quando ela cantava no Meia Soquete eu cantava no Dominó a gente trabalhou junto ela era filha do zelador eu era o filho da professora e a gente fazia teste e ralava ela foi para ela foi para para o Meia Soquete eu fui para o Dominó depois ela veio para a Record quando eu queria vir para a Record ela abriu as portas para mim lá atrás para apresentar um programa aqui há muito tempo não deu certo e quando eu assinei o meu contrato o primeiro programa que eu fiz foi o programa Tudo é Possível onde eu cantei com ela não precisa mudar vou me adaptar a seu jeito a gente cantou junto essa música então gratidão eterna Eliana e aqui na Record vocês sabem com todo mundo todo mundo todo Sabrina Sato Sabrina está Rickman está sempre em casa Ana Rickman uma fofa ela eu a lei adoro bicho posso te falar todo mundo aqui se ama todo mundo você pode perguntar para todo mundo o neguio entra aqui bate aqui vem tomar café senta aqui na minha mesa vamos tomar café é uma farra isso aqui aqui é um ponto os críticos de televisão você já recebeu alguma crítica muito ruim? não toda crítica toda crítica é construtiva é? cara eu leio tudo você sabe eu leio tudo eu nunca levo para o pessoal nunca nunca o dia que eu levar para o pessoal eu vou virar um babaca porque a função do cara é analisar o que ele está vendo e a minha função é ouvir se tem alguém vendo isso você tem que olhar para dentro e ver se aquela crítica pode te ajudar e sempre ajuda principalmente sempre sempre ajuda sempre eu estou sempre eu estou sempre lendo o que todo mundo fala eu leio muito o que o Steiser fala eu leio muito o que o Flávio Rico fala eu leio muito o que o Feltrin fala eu leio muito o que o Daniel Castro fala eu leio muito o que a Sônia Abrão fala eu leio muito o que você fala a Sônia vive te pondo na geladeira a Sônia me conhece desde pequeno a Sônia é igual uma mãe qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho quando você faz uma bobagem o que a sua mãe faz ela reclama a Sônia é uma mãezona de todo mundo minha, do Rafael Ilha de todo mundo você tem que dar valor para tudo tudo às vezes você faz o programa você passa um pouco do ponto em alguma coisa na brincadeira isso suou um pouco vem alguém fala alguma coisa tem que ouvir tem que ter a humildade de ouvir nunca teve um projeto aqui na Record que você quis apresentar e não foi a prova nunca? tudo, cara tudo, graças a Deus tudo mas você também tinha um dia a sua família é aquela perfeição mesmo? hum as filhas tudo lindo tudo lindo é margarina? tudo lindo quer ver? ontem a gente estava vou te mostrar ontem a gente estava aqui na Record parece fake não, não parece fake é muito perfeito mas olha aqui para você ver ontem acabou a gravação acabou a gravação 11h30 da noite olha eu e minhas filhas acabou a gravação 11h30 cansado para caramba minhas filhas vieram ver a gravação olha gente no estúdio a gente gravando o vídeo olha lá a gente subindo na plateia olha lá eu coreografia coreografia isso aqui foi meia noite ontem elas estavam aqui na gravação vieram ver o CNCO que era uma atração internacional que estava aqui e o Now United acabou a gravação a gente foi gravar vídeo lá no estúdio vazio meia noite você celebra muito a vida? putz muito cara muito porque eu 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 tenho que dar valor para 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 o que Deus me deu cara pelas coisas que eu conquistei cara e eu não teria nada disso se não fosse a minha família nada 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 se eu não tivesse uma tremenda de uma mulher do lado se eu não tivesse minhas filhas você acha? cara não não porque assim os melhores conselhos que eu recebi na minha vida foram de mulheres das minhas veras da Vera mãe da Vera mãe e da Vera esposa a Vera e a minha mãe são aquelas que te botam no chão e que não fala as coisas que você quer ouvir fala o que você precisa ouvir você não fica babando o homem aí como você é bom aí como você é bom aí como você é bom não pera isso não é legal isso aqui aí quando eu perguntei de ambição você fugiu um pouco não fala o que você quer saber o que você quer da sua vida? porra onde eu posso querer ir mais? não quer mais nada você não sonha em nada porra domingo na Record para onde eu vou? porra domingo na Record quatro horas e meia de programa começando às três da tarde indo até às oito então você já está totalmente realizado totalmente como é que eu vou chegar para Deus e falar Deus eu quero mais duas horas de programa Deus eu quero não posso Deus eu quero ganhar um prêmio não sei o que o que eu vou falar? como é que você fala Deus eu quero voltar para Globo não não vou falar Deus eu quero voltar para Globo porque eu quero voltar para Globo vou fazer o que lá na Globo? o que eu vou fazer na Globo? Deus eu quero ter um programa domingo na Globo quero estar alongado Faustão não mano pelo amor de Deus eu não ia desejar isso coitado deixa Faustão lá cara uma hora o Faustão vai sair Faustão vai ficar vai ser mais novo que Faustão 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 vai ficar muito tempo lá Faustão Faustão está arrebentando lá cara é isso que entrevista foi essa né porra Léo você sabe que a gente se conhece há muito tempo muitas vezes eu te vi lá na porta para me entrevistar você estava começando a sua carreira noite fazendo noite e Neguinho queria que eu fosse fazer o evento apresentar e eu nunca mais esqueço eu botei você para dentro ali falei não não tem que respeitar quem está com o microfone lá fora eu vou dar entrevista primeiro para esse menino e depois eu vou fazer isso deve fazer sei lá 10 15 anos atrás e ver o teu crescimento não preciso puxar o teu saco não preciso vai ser incrível cara sabe por que porque eu achei a gente não se vê há alguns anos sim eu achei que eu iria encontrar um Rodrigo diferente achei mesmo achei mesmo aí ele chega aqui e fala por que você não me ligou por que você não falou comigo porque eu eu fui procurar o irmão dele e tal assim eu encontrei o mesmo Rodrigo da época da Globo isso é incrível e vai encontrar daqui a 10 anos e não vai mudar nada isso não é um personagem você sabe que não é não é vai desligar a câmera vai desligar a câmera não isso é raro não é um personagem não cara Rodrigo Faro eu acho que Deus é muito justo Deus é muito bom com você Deus é ele te deu tudo porque você é merecedor disso você também cara obrigado pela entrevista bom mais sucesso pra você pra nós e um beijo pra todos os internautas ah manda um beijo do UOL ah deixa eu mandar um beijo pra todos os internautas do UOL obrigado um beijo obrigado pelo carinho me assistam no Hora do Faro assistam o Léo no Fofocalizando e também essa coluna aqui que é uma das mais legais entrevista foda foda cara foda